Hoje é sexta-feira, Black Friday, tem aquela movimentação intensa no comércio, a gente vai dar uma espiada como está a animação no comércio varejista de Criciúma com o repórter Júlio César ao vivo conosco mais uma vez. Volta aqui ao programa, vamos colocar o Júlio na tela agora, é isso mesmo, Praça Deneu Ramos. E aí, Júlio, qual é o clima que temos a movimentação dessa manhã? Diga aí. Uma boa movimentação, viu, João Paulo Mestre? A gente estava circulando aqui pelo centro da cidade de Criciúma o pessoal animado, especialmente o comércio, né? Afinal, está chegando o Natal, tem essa questão aí da flexibilização das máscaras, o pessoal está saindo mais para as ruas, está passeando mais e, claro, chega essa sexta-feira importante no calendário de eventos do comércio local. Nesse momento, claro, aquele horáriozinho de almoço, algumas pessoas aproveitando para fazer aquela volta, outras para descansar, mas de fato tem sim uma boa expectativa ao longo do dia de hoje com grandes promoções. Nosso Nave Miranda vai mostrar para você a movimentação nesse momento aqui no centro de Criciúma quando o pessoal de fato está aproveitando essa Black Friday. Vale lembrar que em 2019, o ano que nós tivemos aí a última Black Friday, né? Pré-pandemia, o faturamento do varejo brasileiro superou os 3 bilhões de reais. De fato, uma alta de 23% em relação ao mesmo período lá do ano de 2018, né? Então é só para se ter uma ideia, é sim uma data que o pessoal está se preparando para fazer as suas compras. E olha que interessante, 2019, pelo ranking ali, o que liderou de fato na questão de vendas foi o fato dos smartphones, viu? Eles foram responsáveis aí por mais de 1,7 bilhões de reais, somando o maior faturamento inteiro de 3 anos lá desde 2016. O ano 2020 foi positivo também para o e-commerce aí, né? Na questão de fato das vendas pela internet. Já agora, nesse momento, nós temos o retorno aí quase que tranquilo, né? Das atividades aí do comércio, enfim, todos então nas ruas aproveitando e existe sim uma grande expectativa. Como você vê aí a movimentação positiva, nosso Nado Miranda mostrou inclusive o pessoal aqui do Cerco de Jericó, a comunidade de São Cristóvão, que está com movimentação até o dia de amanhã, né? Inclusive à noite aqui, com venda de picolé, com venda de sonhos, com venda de lembrancinhas, enfim. Essa é a movimentação do centro, a gente percebe que nas lojas que a gente vai passando tem sempre aquela plaquinha, né? Black Friday, com descontos de até 60%, 70%. Então é assim, de fato, uma data especial para o pessoal pesquisar. Fica o alerta. O que o pessoal, de fato, indica realmente, os especialistas indicam, é para que você pesquise, né? Para que não caia em conversinha, né? De fato, existe Black Friday no Brasil? Existe. Mas você precisa realmente pesquisar bastante. Agora, João Paulo Mestre, sabe o que existe também, João Paulo? As pessoas nas ruas me perguntando, vai ter dancinha hoje ou não vai, João Paulo Mestre? Fiquei sabendo aí de uma história de lambada, João Paulo. Será que hoje rola? Será que hoje tem? O próprio Salmir Casagrande e o Tiago lá estavam perguntando, viu, João Paulo? Está ficando famoso pelas dancinhas na malemolência, João Paulo Mestre? Estou lesionado hoje, estou lesionado hoje, Juno. Não dá. Black Friday, vamos dar um desconto aí. Vamos dar um desconto nessa sexta-feira, tá bom? Mas bacana, o calor está muito intenso, né? A gente percebe que eu acho que isso vai fazer com que algumas pessoas vão mais tarde para o comércio, né, Juno? Você saiu muito bem dessa, João Paulo Mestre, né? É difícil pegar jornalista ainda mais âncora de jornal, né? Pois é, João, está muito quente de fato, mas aqui debaixo dessas árvores, abençoadas árvores que nós temos aqui, tanto na praça do Congresso, quanto nessa praça que vem no centro da cidade, elas dão uma refrescadinha. Mas de fato, está quente demais e fica aquela torcida para não chover e não atrapalhar o evento. O grande evento da noite de hoje, a abertura oficial do Natal aqui no município de Criciúma, João? Legal. Obrigado, Juno. Um abraço. Parabéns pelo trabalho aqui. Juno César trazendo as informações ao vivo para a gente agora. Obrigado, Juno. Um abraço. Obrigado, Juno. Um abraço.